como melhorar a memória do seu telefone e apagar as mensagens do whatsapp fala pessoal tudo bem com vocês tirei tutoriais trazendo mais um tutorial muito bom para vocês como vocês podem ver pouco espaço de armazenamento olha arquivos na minha pasta de arquivos só para vocês terem uma noção 437 mega do interno e 597 mega do cartão de memória gente todo dia o whatsapp tanto o normal como business ele faz um backup automático do seu whatsapp mesmo tanto com as opções desativadas o que você vai fazer primeiramente você vai clicar em arquivos do seu celular pode ser um aplicativo de arquivos original ou um baixado qualquer um você vai em interno né você vai na pasta do whatsapp tá pode ser passou o whatsapp buses ou normal eu tenho os dois aqui vamos no whatsapp primeiro normalmente vai pensar assim nossa é backup então vou pagar a pasta de backup olha que pequenininho não é backup o backup na verdade não fica na pasta backup fica na pasta databases olha 344 de 341 faz a tela soma para você ver quanto que dá que são todos são quatro dias como você pode ver dia 21 do 2020 olha de trás para frente mg store 2021 20 dia 21 dia 25 dia 26 você simplesmente vai precisar apagar todos esses arquivos aí você vai pagar todos os backups do seu celular todos todos os backups do whatsapp você vai falar assim meu mas seu alcance é um problema vou perder o meu whatsapp não sei o que não sei o que não por enquanto não você só não pode dar um problema no seu whatsapp durante esse processo se não dá eu vou também apagar do whatsapp buses como eu tenho dois mostrei para vocês eu vou pagar o whatsapp buses também a mesma coisa data base tem três ok excluir 805 megas e como vocês podem verificar já assumiu a pastinha a imagem de a mensagem de memória cheia de memória cheia já não tem mais essa mensagem de memória cheia vamos voltar no arquivos para vocês ver categoria olha 2,63 giga livre tinha lembra quanto que tinha no começo exatamente o que que você vai fazer para não perder vai ficar no seu whatsapp agora tá já você vai e aqui nos três pontinhos configurações é vocês configurações tá vendo agora você vai em conversa conversa backup de conversa aí você vai clicar em fazer backup e backup e eu vou pausar aqui o vídeo para vocês para não não ser muito longo vou pausar o vídeo quando estiver concluído eu volto para vocês para mostrar para vocês tá galera lembrando que isso é no androide tá no iphone não dá de fazer essa opção tá galera eu ainda não ele não foi concluído tá em 17 por cento mas eu voltei para dar um um recadinho para vocês quanto isso galera vão se inscrever no canal deixando seu like aí qualquer dúvida que você estiver sobre androide mande que pra gente iphone eu não vou mentir para vocês falar que eu entendo muito de iphone eu não além de eu não entendeu muito eu não gosto muito na verdade eu entendo até um pouco mas eu não gosto muito do iphone então aqui nosso canal é voltado mais para androide para pc também windows é mais windows e android entendeu galera então já vai deixando seu like aí para fortalecer o canal se você tiver alguma dúvida pergunta essa é uma dúvida de um inscrito nosso que comentou num vídeo de do canal beleza galera então é isso aí a hora que tiver concluído aqui eu volto para vocês ver o que que mudou aí galera por favor aguarde um momento sim por cento pronto foi feito o backup local as 12 e 9 olha como se fosse 12 e 10 agora quando como eu deixei meu wi-fi desconectado para não atrapalhar a gravação do vídeo ele vai gerar um backup aqui para o google drive que está feito mensalmente você pode escolher quando você quiser beleza vamos em arquivos novamente vamos ver se já atualizou no meu caso eu fui no whatsapp normal o bozinhos é mesmo o procedimento database mgstore dbcrypt 341 tinha 4 foi apagado os 4 que era dos 4 dias últimos que já havia apagado depois gerou de hoje que você acabou de fazer aí já está protegido todo dia normalmente as duas horas da madrugada ele realiza esse backup automaticamente sem você quiser querer então se você vai apagando isso de vez em quando você apaga realiza um backup se eu der problema no whatsapp tem um último backup entendeu então tem tudo aí é isso aí galera gostou aí deixa o like respondido a dúvida do nosso inscrito aí mandar um salve aí para o canal toscoland oficial um canal um salve para o canal diário de um babaca um salve aí para o canal da taiko camp é isso aí galera obrigado até a próxima tchau